Oi meus amores, é um prazer estar aqui hoje, viu? Nem se pronunciar Meus amores, Laura Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus Meus amores, começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou apresentar vocês os seguintes Top de domingo Então, você é Samy Silva, que já era acostumada a vir aqui sempre, né? Samy, com você seu oi Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês... Oi, gente Estamos aqui também com os rapazes da Swinny King Oi meus amores, é um prazer estar aqui hoje, viu? Nem se pronunciar Meus amores, Laura Eu tô no canal, eu não sei, eu não sei Mas, então esse é André Mais conhecido por Laura E eles vão na Elton Conhecido como Nenzinho Como Nenzinho Eles são do canal Swinny King E aqui é do canal da Samy Silva, né Samy? Isso aí gente O canal dessas belezuras eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Vamos lá, minha gente, dar aquele feedback no canal deles Se inscrever, ativar a notificação Deixar comentário, deixar muito like Muito like da Samy Ó o like de Samy Silva Vamos lá na descrição do 5, 2, 3 e... O like O like Não esquece de ativar as notificações que é muito importante Então bora pro que interessa Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa bem diferente Que é um desafio ou brincadeira Vem trazer a brincadeira do Afunda ou Bonha Eu trouxe aqui uns objetos A gente vai se dividir aqui em grupos Que vai ser eu e Samara E eles e eles Vai ser os meninos contra as meninas Quem vai decidir os objetos Que o grupo adversário vai pegar o material pra adivinhar Se vai afundar ou se vai boiar É o adversário, por exemplo É a minha vez, a de Samara Então eles vão escolher desses objetos que estão aqui Tá bom? Qual é o objeto que a gente vai ter que pensar e adivinhar Se ele vai afundar ou vai boiar Aqui é uma vasilha de vidro com água dentro Aí temos tudo aqui Eu escolhi todos esses materiais Mas realmente eu não faço ideia Do que vai afundar ou do que vai boiar Porque eu não testei Vou testar aqui junto com vocês Estão preparados? Sim Vai ser dividido em 3 rodadas Então o menor de 3 ganha Né? Alguma dúvida? Não Não Acho que não Então vamos tirar aí Um popacho aqui Pô, 0 ou 1 Eu já sei que eu vou me escudar Mas o cara É bom? Vai, Samy Vai Ai Deus Vai, Samy Ine aí É o que joga em porco? Joga em porco O que é aí? Tudo é o que? Ele pula a pé A pé da minha Então Quem vai começar É eles Vocês querem começar Adivinhando Ou vocês querem começar escolhendo o objeto? Escolhendo o objeto Pronto Então eles vão escolher o objeto aqui E eu e Samyra Vão ter que pensar Aqui em cima Vai ser um produto Já vai deixando aí nos comentários Gente Quem vai ver se é o item das meninas Ou dos meninos É A torcida aí Vamos ver o que vai ganhar Já está? O meu vai ser esse Laranja Vai ser o que? A laranja Ai Deus A laranja Lembrando que nós não vamos pegar No material Quem vai pegar e colocar dentro da água Vai ser ele Não vai ser a gente A gente vai só observar E aí Samyra? Eu sou perdedora de mão cheia Afunda boia Quem estiver comigo Vai ter que ter sorte absoluta E aí Márcia? Afunda boia? Eu imaginei que fosse ser mais fácil Mas realmente E aí? E aí Samyra? Eu acho que ela afunda Afunda, né? Afunda Afunda, gente Pra nós aqui Nós achamos que boia Eu acho que boia Afunda ou vai? Eu acho que boia Afunda Eu boia Agora é a vez do menino Eu vou ter que escolher uma coisa Pra ele ver se vai afundar Se vai boia Então Ai Deus Qual é a lapiseira? A lapiseira? É Ou não Pode ser a lapiseira A lapiseira? Ou quem quer escolher outra? A lapiseira mesmo Então vai ser a lapiseira Então vamos escolher a lapiseira Pra ver se eles vão ver Se tirar a lapiseira Então, meninos Eu acho que afunda Afunda? Eu acho que afunda Eu acho que afunda 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 ou não afunda? Afunda Afunda Ai Deus É um Boia, boia, boia Afunda, afunda, afunda Solta Pronto, então tá 1 a 0 Ponto pros meninos Meninos, né? Nós estamos É isso, meninos Agora é a vez do menino Escolher Meu Agora tem que ter cuidado na hora de agar esse ovo, viu? É Porque senão vai Vai descer Esse ovo Vai quebrar a lapiseira Vocês acham que é o que? Afunda ou não afunda? Eu acho que afunda Eu acho que afunda também Acho que afunda O ovo ele é comível? Pra mim é boia Tá cru o ovo? Afunda Ele afunda Ai, Loura, cuidado Pra não quebrar a bota Vai descer Afunda, gente Afunda Vai afundar, ovo Afundou Um a um Um a um mesmo Afundou Afundou Gente, pelo menos na questão do ovo Eu já sei porque Deixa eu pegar uma vazia Afundou É, porque geralmente ele só vai flutuar Ele só flutua se ele tiver estragado, tá, gente? É, se ele tiver estragado Ele vai flutuar Então quer dizer que eu posso comer esse ovo? Ele tá pra lá comigo, viu? Tá pra eu fazer Pronto, então três objetos já afunda Agora é a vez Deixa eu colocar aqui Pronto, agora é a vez dos meninos Nós vamos escolher um objeto Eu acho que eu vou escolher Pode? Pode Rexona Não se abandona É Patrocina nós Ele vai boiar Afunda a boia Boia Boia? Ai, meu Deus Pode molhar a Rexona, minha gente Tá fechadinho Tá fechadinho Boia de novo Boia de novo Boia, minha gente Tô dizendo que boia Vai boiar Tem que boiar Ai, Deus Eu tô vendo que tá puxando pra cima Vai boia Pode soltar? Pode Boia Boia A vela A vela Afunda ou boia? Afunda Sei porquê, mas eu acho que essa velha vai afundar Ai, Deus Eu também acho Afunda 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 A vela vai afundar Vai afundar Vai afundar Vai não Vai boiar Vai afundar Afunda ou boia? O meu Segura ou não afunda? Segura? Vai descendo, né? Vai que ele fez aquilo ali pra enrolar nós Afunda, gente Ô, velho Vai ter que afundar Afunda Afunda Não 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 acredito, gente Não acredito, gente Boi Meu Deus Olha, minha avisada não 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 O que foi isso? Não foi Ainda não é a história Agora é nós, né? É E aí, Samara? Ai, Deus Minha gente O que tu acha? Nossa Agora vai solando coisas difíceis Se as faças já foi difícil, né? Porque a gente errou E agora A base? Pode ser A base A base A base Eu acho que ela boia Ela afunda Ou ela boia? Boia Ela boia? Acho que ela boia Ela boia, segundo eles Boia Tem que boiar Eu vou fazer uma com o dedo A base A base Boia É boiar Boia Vocês disseram Boia Vamos manter Boia É, pode manter 3 a 1 3 a 1 Realmente É, realmente É, já estamos 3 a 1, né? É, eu acho, minha gente Nós aqui tem que dar nada Se não, nós não perdem Agora a vez do menino escolher para nós Meu Deus Negócio de confetinha Trato de tomate Afunda ou boia? Tem trato de tomate, tá, gente? Dentro desse sachê Tá lá atrás Como ele tá fechadinho Eu acho que ele vai Boiar, não sei Boiar, não sei Meu Deus Não sei de nada Estamos foda O pior que não pode pegar Pois é Afunda ou boia? Ele boia Acho que ele boia Boia? Ele boia Vai boiar Boi, boi Ele boia, gente Boi, boi, boi Ele boia Vai boiar Ele tem que boiar Pelo amor de Deus Mas boia Ele boiou Ele boiou Boiou Ponto Três a Dois a três, né? Agora é a nossa vez Vou ver E agora, Samara? E tal, um esmalte É? Esmalte, né? Esmalte, Cia? Esmalte E aí, meu gente? O esmalte da Avon Coloc Ele aponta Ô, boia Pra mim Acho que afunda, né? Afunda 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 Afunda, boia Afunda Afunda, irmão Tem que afundar Ele vai boiar Vai afundar Ele é vidro Ele tem que afundar Vai boiar por causa do plástico Vai afundar Pode? Pode Três, dois Um Afundou Só botou Três braços Cortou Dois Cortou Vai, Lourdes Eu dei um braço fino Pra pegar ele Tá no descrime A gente tá me discriminando aqui, viu? Ai, já tá pronto? Quatro Dois Agora você vai escolher pra nós Já Perdei Ó, mas que eu não faço assim Ai, que é o amor de Jesus Cristo Tá, para Esse Afunda Ou boia Olha, senhora O batom vai Esse que ele é vidro Não sei Eu acho que não Ele ainda é vidro Eu acho que ele é aquele plástico reciclado Eu acho que ele vai É Olha Eu não sei A foto do boia Não dá um consenso aqui Descubra no próximo episódio Piccadinha Ai, meu Deus Boia Ai Ai, meu Deus Boia O carinho Eu tô vendo ele boiando 15 segundos Boia 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 Ai, meu Deus Boia 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 Ele vai boiar porque tá quase seco Eu acho Boia 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 Deixa eu ver Vou pegar não Pode pegar Para não pegar não Só É E Tudo óbvio Aí Bora lá Bora lá Afunda A sardinha Qual que? Patrocina nós aí Peru Patrocina Afunda Afunda ou boia Afunda Lada de sardinha Com sardinha dentro Tá com a sardinha, gente Lacrada Lá lacrada Afunda 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 E aí Não tem? Não tem Ele não Ó Ele não Ele não Afundou Ele se sugou Para nós Ó Quando eu acorde Lá cá É cinco Cinco a três Nossa Realmente, minha gente É um milagre agora Fazendo uma canhada É Realmente Agora a gente escolhe Agora a gente escolhe Vamos para a dúvida Ai Deus Afunda Ou boia Eu acho que ele boia Acho que ele boia Boia? Boia? Boia 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 Minha gente Levanta daí Amor Amor O que que ele deu na perna? Amor Amor Não tem jeito não Amor 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 Meu só que eu quis É que não dá Eu também Eu não sei Nossa Eu vou pra casa Eu tinha certeza Eu tinha certeza Eu tinha certeza De que ele Eu achei Principalmente quando ele colocou Aqui na copinha Tá acabando as opções Tá acabando as opções Chegou mais um aqui Que minha sogra deu Agora nós vamos escolher pra ele Né? É Ele tá perdendo Nois Essa pulseira Essa pulseira aqui E aí Essa pulseira aqui Ela afunda ou ela boia? Eu acho que ela afunda E aí Então eu não sei Ela afunda Afunda? Afunda Porque eu acho que ela afunda Você tem que afundar Uma fia da peste Mantém 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 Ela afunda Fizeram uma dinga Após que fosse Eu fosse pra escolher Esse daqui Eu ia dizer Que ele ia Aboiar É esse Nós erramos Letra Seis A três Que merda Só tem Lavada Vamos só terminar A brincadeira Eu vou pegar Só pra agora Erra É né Esse daqui Piracanjuba Creme de lei Piracanjuba Patrocina Patrocina nós Eu acho 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 Certeza Absurdo Cheio Não 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 Está cheio A caixa Vamos lá Observe Está cheia A caixa Viu Fica aí Ela é versátil Essa caixa Olha Mas tem que ser A primeira vez Mas tem que ser A primeira vez Ela boiou Ela não Afundou Ela boiou Vamos desclassificar Ela desclassifica Porque ela boiou A gente só 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 Porque ela Você só Presta o mesmo Conteúdo É Conteúdo Então bota Esse último Aqui pra nós Então Afunda Ou boia Boia Se afundar Se afundar Amolá Amolá Fundalá 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 Bóia lá Bóia lá Ai Deus Como é que tá Então placar Seis A quatro Nossa Não, perdi um por dois Então Dois Torcida aí Que torceu por meninos Quem torceu aí por meninos Parabéns aí Eles ganharam Nós pedimos De na vara Nossa Amor Ai Deus Não vou esquecendo Daquela força Aquele likezão Deixa o like aí Porque eu amo É nosso prêmio É Então é isso meus amores O vídeo foi esse Eu espero Muitíssimos Muitos 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 Que vocês Gostaram Então é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixar aquele super like Tá Para incentivar nós Deixar mais vídeos desses Tá Se quiser participação Dessas pessoas maravilhosas É só deixar aqui nos comentários Deixa sugestão no vídeo aí Deixar o que nós tá fazendo Que o legal não faz 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 que nós somos desses Então deixa aqui nos comentários Que a gente vai tá fazendo Cuidado gente Que você se importa Que ninguém é Que a gente faz E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ative as notificações E nos siga lá no Instagram Do Swing King Oficial Né E no Instagram da Samy Silva E no meu Instagram também Tá bom Então Um super beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau